Boas malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos aqui o 7x com o FUT23 moedas para vocês comprarem da forma mais confortável possível. Aqui em cima vocês escolhem a vossa plataforma e à direita a forma como querem que as moedas sejam entregues. Aqui à esquerda vocês veem o montante de moedas que desejam e à direita clicam em comprar. E no código de desconto já sabem, é DE como sempre foi, clicam em uso para dar 5% de desconto. Embaixo vão escolher a vossa forma de pagamento e aqui em pagamento seguro terminam a vossa compra e as vossas moedas serão entregues. O link está na descrição, código DE, não se esqueçam e o 7x aqui para vocês. Vamos lá. Vamos abrir o icon. Vamos ver. Está tudo certo. Bora! Ok, temos aqui. Temos aqui, malta. Temos aqui. Malta, vamos lá então, rodar a roleta. Vamos começar. Primeira nacionalidade brasileira em 321. Não é Brasil. Não é República Checa. Próxima nacionalidade, roda a roleta. A música de tensão falta. Ok, vamos para a música de tensão então. Escócia. Escócia. Alright. Malta. Será que é Dalglish? Não é Dalglish. Ainda temos, malta hoje, muitas player picks, mais de 100 player picks para abrir ainda hoje, ok? E um icon na minha conta. Por isso, conto com todos vocês para ficarem por aí que isto ainda nem começou. França, ramenei la culpa à la maison. Não é o Petit que já tem um estilo de química. Calma. A Z-League do Mundial ganham também junto com isso dois bilhetes para o Benfica e dois bilhetes para o PSG. Alright. Vamos ao México. Let's go. Será, 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 será? Hmm. México. Hernandes. Sanchez. Será que é? Será que não é? Hmm? Sanchez. Aí está ele. Sem chance. Sanchez. Alright. Prediction. 94% diz que vai ser europeu. Ok. Para lá. Vamos abrir o icon. Alright. Abemos o icon. GG. Vamos lá. Rodar então a primeira nacionalidade. Oh. Ok. Temos Croácia aqui para abrir. Espera aí. Eu não estou a ver a cena da marcação lá em cima. Não está a aparecer azul. Eu não sei em que página estou, caraças. Assim em fogo. Não é Croata. Ok. Bruxaria, meu. E agora? Cheira a quê? O tema. Diz lá. Ucrânia. Não é Chefchen. Próxima nacionalidade. Será que as ilhas? Repelé. Brasil. Receba. Sul. Bora. Alright. Oh. Bola na trave. Vira o Otero para cá. Ai, mano. Que susto. Podia ter sido. Mas num fundo. Ia sendo. Mas num fundo. Hungria. Ok. Hungria. Vamos lá. Será que é Puskas? Não? Maltinha, não se esqueçam de utilizar o primeiro link da descrição do canal da Instant Gaming. Se quiserem os melhores preços e descontos do mercado, é lá mesmo. Seja para jogos, Fifa Points ou PSN Cards, vocês vão achar os melhores preços. Muito obrigado. Próxima nacionalidade. Cruyff. Gullit Baby. Que não é incrível, mas é bom. Digamos que é bom. Digamos que é bom. Vamos lá aqui à República da Irlanda. Também não é. Ok. Malta, Itália, Inglaterra, Holanda, Espanha. Gosta do Marfim e Argentina. Espanha. Vamos lá. Sonharemos por ti. Esta merece, foda-se. Esta merece mesmo. Espera aí. Raul! 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 E aqui, o Ayken. Abemos Ayken. Roda a roleta para o primeiro Ayken. O Ayken vai ser guarda-redes de defesa médio. O atacante está com um Gana. Não é ASEAN. Próxima nacionalidade. Ok, Ucrânia. Próxima nacionalidade. Ui, Irlanda do Norte. Bora lá, George Best. Better than all the rest. Não é George Best. Better than all the rest. Será que é alemão? Oh, não é alemão. Ok. Próxima nacionalidade. Não, não vai ser Littmann. Vai ser François. Anda, vai ser Zidane. Vai ser Zidane. Non, não vai ser Zidane. René na culpa na mesa. Allez, Leblanc, allez. Venha toco a salão. Allez, Leblanc. Allez, René na culpa na mesa. Allez, Leblanc. Venha toco a plena. Oli é champion. Allez, Leblanc. Vamos. Vamos. Vá! 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 Vieira! Carta-mostra! Eu tenho! Adoro o gajo, meu! Adoro o gajo! É médio! Prediction! Paguem médio! Icon! Bora! Icon incoming! A BIMS Icon! Alright! Para a primeira nacionalidade, a Prediction é se o Icon vai valer 300k ou mais! Alemanha! Vamos já aqui à Alemanha! Bala que ele já tinha! Calma! Ele gosta da carta! Como é que é a Easy Clap hoje? Próximo! República da Irlanda! Não é Roy Keane! Roda a roleta! Próximo país! Ucrânia! Não é XFG! Roda a roleta! Próxima nacionalidade! Portugal! É agora! Eusébio! Tu és o nosso rei! Eusébio! Tu és o nosso rei! Eusébio! 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 Próxima nacionalidade, malta! Próxima nacionalidade! Espanha! Espanha! Sonharemos por ti! Lucharemos hasta el fin! Vistaremos en fin! Eusébio! Final dessas meninas! Que a roca juega em barra! Lá, lá, lá! Lá, lá! Lá, lá! Lá, lá! Lá, lá! Lá, lá! Hoje fica aqui até o fim! Caralho! Vamos, Sphinx! Bora! Próxima nacionalidade! Nacionalidade holandesa! Será que depois de um Vieira vem um Gulit? Será que depois de um Vieira vem um Gulit, malta? Netherlands! Países baixos! Nierlandeses! Ui, que este caroifo assustou-me! Não vou mentir! Arrancar para a frente! Já passaram algumas nacionalidades boas e está a começar a ficar preocupante! Hum, Itália, meu! Lá, bela, máfia! Spaghetti! Pepperoni! Nesta! Ai, meu Deus! Será que é jogável, malta? Lengthy, né? Ai, cara de cato! Bem! Nesta! Eu vou ter de jogar com ele! Hahaha! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti